Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Pessoal, um vídeo como a diretora disse aí agora há pouco É, vocês não estavam ouvindo, mas eu sim Você está devendo, beleza, é verdade Gravação de bootloader para o ATmega328P Como assim Rodrigo? Peraí, peraí Como gravar bootloader no microcontrolador ATmega328P Sim, aquele microcontrolador da Atmel e blá 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 Qual? Está aqui Vamos lá diretora, tenta pegar aí para o pessoal ver Está aqui Esse é um microcontrolador Rodrigo, mas esse microcontrolador é o que? Pessoal, é um microcontrolador virgem O mesmo, exatamente o mesmo que se utiliza na placa Arduino Uno E o que a gente vai fazer? Gravá-lo Gravá-lo O bootloader Vamos dizer assim, é... O programa inicial O software inicial Para que ele possa receber outros programas Ou seja, como a diretora acabou de falar Bota o coração pulsante No microcontrolador A partir daí Podemos gravar o blink Que faz o LED piscar E tudo o mais Ó Vamos utilizar uma placa Roduíno Uma placa Roduíno, pessoal Vai ser essa placa que nós vamos utilizar Essa aqui é uma fabricação já Lá com o pessoal da Looktech Recomendo Olha o verso Mas tudo começou aqui A diretora pode mostrar para vocês Essa foi a placa inicial Feita em casa Na nossa bancada eletrônica Frente e verso Diretora está pegando aí? Frente e verso Em casa, pessoal E depois Saiu essa Ou seja Vamos então gravar Microcontrolador Agora Como, Rodrigo? Aviso de antemão Antes de partir lá para a tela do computador Porque daqui Esquece minha cara feia Vamos para a tela do computador Onde? O que eu preciso? O que você precisa O que vocês precisam é Abrir agora A IDE do Arduino Como assim? Arduino.cc Não, não é Fedor não É o domínio mesmo Abrir o Arduino.cc Fazer o download Da IDE do Arduino Interface de desenvolvimento Faz o download Gratuito completamente Baixa para a tua máquina E a partir dali E a partir dali Você vai abrir um editor Supostamente de texto Que não é Mas vamos digitar alguns códigos E Vamos ter Nada mais nada menos Do que isso tudo aqui Todos os micros que vocês tiverem A Tmega 318p Gravados Por uma placa Roduíno Mas Rodrigo Poxa cara Eu não tenho a Roduíno Por exemplo Exemplo completo para vocês Rodrigo A diretora está pegando aí Eu não tenho a Roduíno completa Rodrigo Toda soldada E olha aqui O que vocês vão ver É O módulo É um módulo exclusivo Para Roduíno Que tem um soquete SIF Que fica mais fácil de tirar E colocar o CI O microcontrolador Para não estragar as perninhas Os terminais Bom Frente e verso Feito em casa Pessoal Não fabricamos essa peça aqui ainda Porque não teve demanda Mas a de baixo sim Então Programamos o cérebro Aqui E a partir daí A gente faz qualquer coisa Bom O que eu quero dizer Já temos aqui E vocês vão poder fazer Mas Rodrigo Eu não tenho a Roduíno Beleza Tem a Arduino Uno Rodrigo Eu tenho essa Fechou A Arduino Uno É totalmente compatível Com a Roduíno V2 Vamos embora em frente E vamos gravar Bom pessoal Vamos agora ver aqui A tela do computador Eu vou abrir aqui A ideia do Arduino Tá Vamos abri-la É o que vocês tem que fazer aí Eu tô gravando assim A diretora na verdade Tá com a câmera Porque eu não tenho Um bom software Pra gravar Diretamente a tela Aqui do computador Então Fazemos o que podemos Né Mas não podemos É deixar de fazer Com desculpa De que não dá Então vamos lá Esperar abrir Já abriu A ideia do Arduino Tá aí Novo programa O que a gente tem que fazer agora Arquivo É Arquivo É difícil olhar pela câmera Vamos abrir Eu tenho já o recente aqui Vamos abrir Exemplos Arduino ISP Tá aqui ó Número 11 Tá Vou abrir esse arquivo Tá aberto Posso fechar isso aqui de trás Vou fazer o seguinte Vou trazer ele aqui pra minha esquerda Tá aberto aqui É o arquivo Esse arquivo é do Arduino mesmo Tá Arduino ISP Vocês viram Não digitei nada É do próprio Arduino Agora eu vou vir E vou abrir novamente Arquivo Tá Vou abrir aqui do lado Exemplo Básico E blink Tá Só pra gente ter aberto Tá aqui Vou puxar aqui pra minha direita Então o que a gente tem Vocês estão vendo Temos aqui do lado esquerdo Arduino ISP Né E temos aqui da direita O blink A gente precisa primeiramente desse aqui E o que acontece é Vocês viram que Já está aqui Já está conectado ao computador Através do Módulo CP2102 Esse durex é pra que eu possa colocar A montadora Eu fico colocando a mão aqui Pra o sol não pegar na placa E já está aí A nossa placa Roduino E o respectivo módulo gravador Já estão os dois aqui Já está energizada Obviamente Pelo CP2102 E O módulo Já está com o microchip virgem Temos vários Mas Já temos um aqui No módulo Um ATmega328p Virgem Onde a gente vai gravar O bootloader Nesse cara E Depois disso Eu vou tentar gravar O blink Pra gente ver como é possível Já gravar Por enquanto Com ele virgem Não é possível gravar nada Tá Ah Mas eu não tenho a placa Roduino Então vocês vão ver Que pode ser gravada com A Arduino Uno E o que acontece aqui A lógica do processo É o seguinte A placa Arduino Uno A nossa placa Roduino Arduino Uno Ela vira o programador Por isso aquele ISP Lá na tela do computador Que é InSystem Program Tá E Esse módulo Pega o microcontrolador virgem Junta-se Com esse jumper Na placa Roduino Eu fiz ele pra essa placa Mas funciona na Arduino Uno Também E aí Resultado Gravamos o microcontrolador Ou seja A lógica é Ter uma placa Que vai funcionar Como programador Pra programar O microcontrolador Poderíamos utilizar Uma Roduino Com uma Arduino Pra ser A programadora E a receptora Ou vice-versa Entendeu Não tem problema Então Uma vez sabendo disso O que eu vou fazer aqui agora é Tá Vamos lá Detalhe pra vocês Ferramentas Essas configurações Tem que estar direitinho Selecionem A porta A porta aqui No meu tá Slab USB to art Porque Isso é um Macintosh E Esse é o nome dado Pra aquele conversor USB lá Que vocês viram O CP2102 Mas quem tem Windows Vai estar por aqui Com um Com dois Ou com três Ou qualquer porta Com aí De comunicação Tá Então Eu já tenho a porta Selecionada Que é essa Vou selecionar o que? Placa A placa Tá aqui É Arduino Uno Comum Não tem que mexer em nada É como se fosse um Arduino É como se fosse um Arduino comum A Rodrigo Mas não é a Roduíno? Sim Ela é totalmente compatível Tá Com a Arduino Uno Beleza E Programador Aqui ó Tem que estar AVR-ISP-MK2 Mais uma vez Mais uma vez Programador Verificar Verificar Observe É um processo comum Verificar Corre as mensagens Ali embaixo Beleza Verificou Tudo ok E agora Eu vou botar Carregar Tá Carregar Tá lá Então tá carregando E Já carregou na placa Vocês não viram Porque não tem como fazer As duas coisas ao mesmo tempo Mas aqui embaixo Já está Aí ó Thank you Feito Ou seja Agora Essa placa Já se tornou Uma programadora E agora Vamos programar O bootloader Nesse microcontrolador Como? Assim ó Aqui na tela novamente Ferramentas Programador Vamos trocar Vai ser Arduino Ex-ISP Ou seja A Arduino vai funcionar Como programadora Clico aqui Confirmando Programador Arduino Ex-ISP E agora A gente vai clicar Em gravar bootloader Que aí Resultado Gravar bootloader Vai gravar Nesse cara aqui Tá? Fiquem vendo Eu vou clicar aqui Em gravar E Vocês vão observar Que vai ter uma comunicação Aqui Beleza Gravou Rodrigo Rodrigo Não estou vendo nada Mas é O chip Já não está Mais virgem Já foi feito Tá lá Tá aqui Gravou Ou seja O chip O chip está gravado E o que a gente vai fazer agora Vamos aqui Podemos Vem aqui na tela Diretora Podemos então Não vamos precisar Não precisar Não precisar Mais dessa parte O Arduino E SP Posso fechar Vamos ficar somente Com o blink Vou maximizar Aqui Pronto Já temos o blink Que a gente abriu Lá no início Arquivo Exemplo Tá? Básico E blink Pronto Tudo já está na plataforma Vou clicar aqui em verificar Que eu tenho mania disso Pronto E agora Rodrigo Quer gravar? Não A gente vai vir aqui Em Sketch Primeiro aqui Ferramentas O Arduino está aí Com o ISP Que a nossa Arduino É a programadora Tá certinho E agora Para carregar o blink Lá é Sketch Carregar Usando o programador Por quê? Porque nós estamos fazendo A placa Arduino De ponte Ela que vai programar Esse chip Então Eu vou clicar Aí E vocês vão ver Que tem que começar Vai ter uma comunicação Inicialmente Tá? Vocês vão ver Que esse LED pisca Junto desse Porque Está justamente Jumpeado Na saída D13 Da placa Arduino Roduíno no caso Bom Então acompanha aí Que eu vou clicar Carregar Usando o programador Blink Foi Olha aí Esse microcontrolador Que era virgem Recebeu primeiramente O bootloader E se tornou gravável Então Para aceitar o blink Está funcionando Fechou E aí vocês vão falar Rodrigo Mas será que não está gravado Na Roduíno Esse pisca pisca Vou falar para vocês Que não Sabe como? Pelo seguinte A Roduíno Eu falei para vocês Que era só uma programadora E ela está Como uma programadora Então Quem está Com o programa Blink É esse cara aqui Vou provar para vocês agora Vou soltar ele Vou tirar ele fora Pronto Tirei Olha aí Não tem mais Pisca pisca Acabou Porque o programa Está no microcontrolador Agora A gente primeiro gravou O bootloader nele E o blink agora Então O blink está nesse Tá E não Na placa Roduíno Ela está como uma programadora E por que pisca? Porque está Jampeado Então Quando pisca esse Pisca para Roduíno também Mais uma vez Agora Vai voltar a piscar Normalmente Está aí E para ficar Como prova real Vocês vão observar Que esse aqui É o exemplo Blink comum Está ali De um segundo Eu vou aqui mudar Vou botar Para piscar mais rápido Vou botar aqui Trezentos milissegundos E vou deixar Então aceso Trezentos milissegundos E apagado Um segundo Ok Vou verificar E agora Mais uma vez Aqui pessoal Vou gravar Sketch Carregar usando O programador Porque a placa Roduíno ainda É a programadora Nesse caso aqui Então vejam vocês O pisca pisca Observem como está Está um segundo Apagado Um segundo aceso Vai ter que mudar agora Carregar Comunicação Foi É isso Então está aí pessoal Viram? A velocidade mudou Ou seja Mais uma vez Tiro aqui Tudo para Pronto Porque a Roduíno É a programadora Assim como se fosse A Arduino Ela seria A programadora E aqui O programado Então Voltando Está aí Então agora A gente vai para a parte final Mostrei para vocês Não tivemos que digitar Código algum E está aqui o exemplo Funcionando Na prática Tudo o que? Utilizando o conversor USB serial Placa Roduíno E um módulo Que a gente fez Em casa Mesmo esse E tudo saiu daqui Esse foi o primeiro protótipo Gravador de bootloader Saiu daqui Aí essa placa Que a gente já confeccionou No processo fotográfico Por isso que o verso dela É assim Melhorzinho E é isso pessoal Então pessoal Fiquem com Deus Um abraço E tchau Audio jungle Audio jungle Audio jungle